Nós evoluímos e agora a gente não corta mais de tesoura, agora ó, que é a língua, a natureza dele, agora ó. Segue a linha, pra sair aqui do outro lado. Corta assim. Eu vou botar um não, porque ela é doida, vou botar a dois. Corta daqui, reto, e já saiba aqui do outro lado. Essa mão é sempre assim, é sempre assim. Ah, tá. Pode ser, você vai ser subito hoje. Aê, lá, lá. Aê! 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 Ih! De buraco! O que? Vai logo, Leana, tira. Olha, presta, até... Rodrigo, ele quer. Aê, Eliana, na altura. Ele é aqui. Ah, ela tá alto já, Eliana. Presta atenção nas coisas. Não tá alto não. Amor, me ouça, vai comigo. Meu Deus, filho, não tá alto. É melhor você deixar abaixo. Ah, Maria. É não, Eliana, porque a cabeça é minha. Vai cortar, vai ficar com o meu cabelo. Tá, não, não. Tu já passou do dedo. Vem as costas. Vem aqui, esse pedaço aqui. Vem aqui, esse pedaço aqui. Vem aqui, rapaz. Ué, é doido, né? Sabalha nem tem as minhas coisas. Vai deixar esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui que é de paz e de gatura. Não contou aqui todo? Sim. Aqui, não contou não. Me dá, me dá a pena. E você não contou sempre, fica aí, não. Por que você não deixa? Não consegui, né? Não, eu preferiria era tesoura, velho. Corradinha, top, 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 top. Olha. Vira aí as costas, vire as costas. Vire as costas mesmo, as costas. Vire as costas mesmo, as costas. Ah, mãe, meu filho foi a zero. Eita. Tá zero, tua cabeça. A sogra ali, olha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vá, mãe. Vá. Vá. Meu pai, tá deixando. Padrinha, é sério o negócio fácil? Tá sério? Vá, mãe. Vá, mãe. Vá, mãe. Vá, mãe. Vá, mãe. Vá, mãe. Padrinha tá ficando caraca quieto e eu sabia? Vá, mãe. Vá, mãe. A senhora não vai lá. Não, 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 não. Tô, vai, mãe. Eu sou isso aqui, ele tá fazendo muita coisa. Não, mas... É um gatão. Vou lá. É, mas não tá fazendo, mas não tá caraca quietinho, não, gente. Tá bom, mãe. Tá com a senhora, põe. Não, tá na sua casa, né? Vá, vai. Me atender. Vai, pode pegar mais, é na revisa. Vem de baixo, vem mais de baixo. Aí, aí você é só. Ó, rapaz, meu cabelo, ó. A linha do cabelo. Tá ficando feio. Tá garrado, tá garrado. Tá cara do Lopes quando as coisas não deu certo. Não deu certo. Olha só pra esse cabelo, como ficou. Gente do céu. Ainda bem que eu fiz ele do jeito que ele pediu. Ih, o negócio não deu certo. Olha como é que ela tem que fazer aqui. Ela não faz. Ela arrancou a cabeça. Tá vermelho, é parecendo o que tá arrancando. Eita, entrou aí, do lado. Quem, mãe? Quem entrou? Eu. Foi eu, qual? Ah, era mais baixo. Não tô vendo não, viu? Ó, ó, ó. Tá vendo? É, aí tá bom. Por quê? Por quê, Leana? Mas fiz um buraco na cabeça de isso. Aqui ficou gatinho. Olha, minha gente. Ficou linda. Ai, meu Deus. Fiz um buraquinho, só um buraquinho. E ele se retou. Mas creio que eu fiz um buraquinho meio. É, até ele tá melhorando aqui. Tá melhorando. Tá melhorando, dá pra ver. Tá ligando, bonito? Eu vou rir na briga toda. E que cortou cabelo, parecendo a cara dela. Nossa, vai durar a minha máquina. Se a mulher não sabe usar ela, hoje tem que usar. Quase mesmo. Poxa, pelo menos agora eu não tô no trabalho. E é que é bom, no escuro desse, cortando os cabelos amanhã, ó. É cheio de buraco. Aí, corta aí coisinha. Coisinha? Coisinha. Vou colocar o tupe, ó. É assim, ó. Pega aqui, faz um cachinho. Não importa. Chega, menino. Chega, menino. Não tem tesoura, não? Não tem tesoura. Não tem tesoura, não? O problema dela, véi, é esse, Samara. As coisas é reto. Ela entra pra cima, véi. Mano, olá, véi. Vai dar o chão pra ligar ela. Ela vai fazer, é, pra cortar aqui, reto. Eu tava cortando o resto. Tá cortando reto a sua cara. Tá tirando. Não, tô... Eu tô vendo o Samara. Não. Eu tava com isso que eu chego. Tá tirando tudo, é tudo que vem acima do seu... Tá, chando o tudo, achando que vai caber comigo. É isso. E aí É Tá aqui a careca. É, já ficou carecão, né? Aqui dá pra só ver... Ai, eu tô batendo muito pertinho. Eu vou no espelho, porque não tá me... me fez um lugar ali, ó. No espelho, tá que tá todo jeito. Agora vem aqui, tá? Olha aqui. Oi, ó. Olha o orelha ali. Oi, tá tudo gravado. Nós escolhemos sapatinho. Ah, no vídeo tá ficando bonitinho. O povo pode jogar sapatinho. Tá bonito o que ele tá falando. Olha, tá que tu viu aqui, Samara. Ah, viu que você quer cagar. Ah, viu que você quer cagar. Ficou! Entre os mortos e feridos, entre os buracos, pra não se salvar. Tem nem um buraco ali. Há controvérsias, né, Samara? É. Tem buraco ali. Tchau! Get chá!